E a dica de hoje é pra você que precisa fazer a alimentação rápida, mas não abre mão da qualidade. Pra falar sobre isso, estou aqui com a doutora Monizy, que é nutricionista da Fisioforma de Franca. Doutora, sobre lanches naturais, qual é o correto? A gente tem que levar em consideração o pão, os ingredientes desse lanche, né, e do suco também. Então, agora nesse verão, época de muito calor, né, a gente não quer, muitas pessoas não querem comer arroz, seja montar, está montando o prato. Então, uma ótima dica seria estar montando um lanche, a gente vai ver os ingredientes agora, e um suco pra acompanhar, né. Esse lanche seria um pão, pode ser um pão sírio, no caso esse a gente escolheu pão sírio, e recheios mais leves, como pode ser uma ricota, um peito de peru, ou se não um atum, um frango desfiado, e com salada dentro, obviamente uma rúcula, ou se não uma alface, pode colocar uma beterraba ralada, uma cenoura, que fica super gostoso. E pra acompanhar a gente escolheu um suco antioxidante. Por que aquele antioxidante? Ele tem propriedades que levam a cenoura, o mamão, a couve e a laranja. Então, esses alimentos têm propriedades que passam a ser um suco antioxidante, porque previne, combate os radicais livres. Então, na hora que a pessoa está preparando um lanche natural em casa, qual ingrediente ela pode substituir? Pode ser, igual como eu estava falando do pão, pode ser o integral também, que é bem legal, fica bem gostoso. Além de tudo, ele é super saudável por conta das fibras, né. Tem o integral light, que além das fibras, possui menos calorias. Então, isso é legal pra estar montando o lanche. E o que é indispensável, assim, no quesito saudável? O suco e a salada, suco de fruta e a salada, pra acompanhar, é indispensável por conta dos ingredientes, dos nutrientes que contém. Pode ser um suco com vitamina C, é bem legal agora pro verão. Então, fica super gostoso, fica um lanche leve e super gostoso pra esses dias de calor. Legenda Adriana Zanotto